Olá pessoal, vou falar para vocês onde fica o número dos chassis do carro, o número do motor E tem uma curiosidade também que é bom vocês sempre olhar quando vai comprar um carro Tem uma numeração na lateral, tem uma numeração dos dois lados, as dois lados em bater Então a do chassis fica bem aqui, na bateria fica bem aqui embaixo Do motor, vou mostrar para vocês, o motor é um pouco mais difícil Tem um reservatório de água, espaço de água O fluido de freio, vou descer por aqui Vou passar, olha, aqui tem uma necessidade do motor, o escape está aqui em baixo Então vou passar por aqui, e vou indo Então agora, estou aqui em baixo, vou fofinar, está vendo, esse negócio aqui no escape Vou passar entre eles, e vou indo aqui para o meio, olha Olha só, onde está esse adesivo branco aí, em cima dele tem uma numeração do motor Você consegue pegar essa numeração do motor, tirando foto só, não tem como você notar com papel Aqui ó, e as numeração aqui ó, deixa eu dar uma olhada aí A numeração que eu estou falando é essa aqui ó 23EB 23EB 24EB 25EB 37EB 27EB 28EB 38EB